Estamos aqui na Beleza e Companhia, um espaço que referência em estética, bem-estar, principalmente além do público masculino, né? Mas é que a Beleza e Companhia é uma referência, principalmente para o público feminino. E a gente está aqui na sala de depilação, estou aqui com Jéssica, ela está dando um novo formato para as minhas sobrancelhas, que eram mais retinhas, e ela está dando o jeito dela ter um arqueado, né? Um pouquinho, né, Jéssica? Isso, exatamente. Fala um pouquinho aí do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na Beleza e Companhia para dar um resultado, dar um up no visual, no meu rosto, que é a sobrancelha dar um diferencial no rosto de toda mulher. Exatamente. É a porta de casa, né, que vai definir o seu olhar, vai deixar mais leve, dependendo do que você deseja para o seu rosto. Então a gente está buscando o formato mais correto para o rosto dela e a gente está chegando lá com esse design. Ai, e olha, eu prometo que eu não mexo, porque às vezes a mulherada tem mais de ficar tirando um pouquinho, um pelolinho, um pelolá, e aí é importante você confiar no profissional, porque eu confio aqui na Beleza e Companhia, e não mexo de jeito nenhum. Todo mês eu venho aqui para ela fazer o design corretamente, né? E aí aqui é feito todo o design direitinho, ela vê o que fica harmônico com o rosto, né, Jéssica? Exatamente. E aí eu já mostro para vocês o resultado de como o FEC ficou. Olha, durante aqui o nosso processo da sobrancelha, a Jéssica colocou uma aplicação de reina, né? Onde tem umas falhas na minha sobrancelha, né, Jéssica? Isso. Isso vai ajudar a preencher as falhas em que incomoda ela, que é o ponto alto. E aí a gente deixa mais tempo do que o começo. E agora a gente vai remover para deixar o começo mais natural. E aonde a gente quer preencher, deixar mais preencher dia com a sombre a área da reina. Pronto. Vamos ver agora qual é o resultado nesse processo aqui. Bom, temos aqui o resultado da sobrancelha. E aí a gente observa aqui a diferença total e a harmonia, né, no rosto, né, Jéssica? Exatamente. Se vocês olharem primeiro o vídeo dela, antes de a gente começar, vocês vão ver a diferença que tá. O que a gente fez de diferente? A gente fez em design para arquear um pouco a sobrancelha dela, que no qual a gente não contém porque tem alguns fatos, certo? O que a gente fez para demonstrar melhor esse design? A gente aplicou a reina que deu esse levantado. Deixou mais marcadinho aqui e deixou pouco tempo para poder ficar bem mais desenhado. E a gente vê como realçou muito, muito o olhar dela. Tá aí. O resultado tá um espetáculo. E você também pode passar por essa transformação, dar uma harmonia melhor. Assim, aumenta o olhar da gente, né, Jéssica? Sim, com certeza. Você vai sair daqui completamente diferente. E além desse processo aqui que é feito com reina e todo o desenho que é feito da própria sobrancelha, aqui também tem a micropigmentação, né, da beleza com a boninha? Sim, tem a micropigmentação que ajuda para aquelas pessoas que têm o desejo de ter uma sobrancelha mais marcada, mais desenhada. Mas aí tem que ter uma avaliação para saber o desejo da cliente, como que ela gosta. Então, vem aqui conhecer a beleza com a boninha. Tá aí, convite feito. Adorei. E super indica, ouviu, gente? Obrigada. Obrigada. Obrigado.